O regional mais importante do país Veste na bola, joga pelo meio, trabalhando, vai lá com o Carlos Jatobá Longuini pelo meio, olha a batida para o GOL! Luíde! GOOOOOOOL! Do CRB! Uma resposta pronta do Clube de Regatas Brasil Luíde! De longa distância, no meio da rua Rasteirinho para dificultar a vida do Jefferson Empata tudo, levantando a galera no estádio Rei Pelé e Maceió Olha só, Longuini participando também Luíde, vislumbrou o espaço no canto direito do Jefferson Mandou a bomba, a bola foi à direita Para o fundo do gol, chacoalhando, balançando a rede do Náutico Empatando tudo Não sentiu não o CRB, hein? Teve oportunidade, foi lá, um a um, tudo igual Centra, posiciona Vai para a bola Autoriza Léo Simão Perto dele também o Dudu Jean Carlos Bateu para o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do craque do jogo do Náutico Jean Carlos Não foi nem aquela pancada que a gente sempre espera dele, né? Dessa vez foi com jeito Jean Carlos carregando esse time nos ombros Com muito desfalques, nove desfalques do time do Náutico Aos 46 do segundo tempo, manda para o fundo do gol No cantinho do Edson Marden Que até foi na bola, mas não conseguiu alcançar Três para o Náutico Dois para o CRB Como eu falava, é o gol, muda a volta agora, né Fernando Campos? Eu falava, não tinha nenhum problema Vamos esperar, está no regulamento Vamos esperar o final do jogo, né? Falta, perto da grande área Com Jean Carlos em campo é sempre perigo, né? A diferença é essa Olha o Vitória chegando Para a esquerda Olha o chute direto para o gol! GOOOOOOOL! Do Vitória! É festa do Vitória! Alisson Farias! Ele agradece aos céus Mas a coisa foi uma pintura Puxou para dentro Ele é festejado, abraçado No chute cruzado Que coisa linda É para colocar a moldura Alisson Farias dominou Ameaçou o passe na linha de fundo Puxou para o meio Tirou mais um defensor Bateu Que linda bola Com efeito para vencer o goleiro Rafael Aí está feito o primeiro gol No placar, tirou no primeiro zero O segundo gol É para sentir Não vai no último gol Ameaçou Forar Eu vou terminar E o último gol E o seguro É para ir Ou desob Army Eu vou sair E depois Porque ele é AOutrela Eu vou começar Eu vou fazer